O Yuri Mamute era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O cara era desejado por clubes da Europa, jogador de seleção brasileira, mas ele simplesmente viu todo esse estrelato e a expectativa que foi colocada sobre ele irem por água abaixo com a falta de oportunidades e, olha, muitas vezes ele pensou em largar o futebol, que, dito por ele mesmo, não passa de uma ilusão. Mas o que é que aconteceu com um jogador que tinha tudo para ser um dos grandes goleadores do futebol brasileiro que chegou a ser comparado com Mauro Balotelli, mas acabou simplesmente esquecido pelos grandes clubes e pelos torcedores? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui do canal, eu quero pedir para você, humildemente, para você se inscrever aqui agora, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias do futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você me encontrar nas outras plataformas e também do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Entra lá e participa da resenha com a gente. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Para ele hoje, falo que você é bom jogador, então eu quero ver com meus próprios olhos. Eu estou te trazendo para o profissional para você fazer uma adaptação aqui em cima, um período de testes e vai depender dele. Se amanhã ou depois ele voltar para o juvenil ou para o júnior, não quer dizer que ele seja o maior jogador. Ele tem 16 anos, então vamos com calma, entendeu? Ele vai ter algumas oportunidades aqui em cima, vai poder treinar com o grupo principal, vou observá-lo e vai depender dele. Se eu gostar dele, dele não preciso gostar, né? Eu tenho gostado do futebol dele. Ele vai permanecer aqui em cima. Caso contrário, ele volta, faz mais uma adaptação lá no juvenil, ele é um garoto novo ainda. Vamos aguardar. Ele tem todo o porte para ser um bom atacante. Tenho visto ele aí, hoje mesmo nos treinamentos, então vamos ver nos jogos treinos como ele vai sair. Ouvir essas palavras de um grande ídolo do Grêmio e do futebol brasileiro realmente enchem qualquer um de esperança e com o Yuri não foi diferente. Era um guri cheio de sonhos e expectativas na bola e, cara, como é que não ia ser assim por tudo que ele estava vivendo até ali? O Yuri Souza Almeida, mais conhecido apenas como Yuri Mamute, nasceu em Porto Alegre em 7 de maio de 1995. O apelido de Mamute veio desde muito cedo, quando seu tio olhou para aquele bebezinho e falou Meu Deus do céu, olha o tamanho dele, um mamute. E como sempre seguiu encorpado e mais forte que os outros guris, o apelido o seguiu a vida toda. Em 2007, com apenas 12 anos, chegou às categorias de base do Grêmio e sempre se destacou pela sua força, o faro de gol e a maturidade que ele mostrava. A primeira chance no futebol profissional veio em 2013, com ele, claro, Renato Gaúcho. Eu jogo, eu gosto de jogar, independente do lado ou na frente, eu quero poder ajudar o professor. Graças a Deus ele está me dando oportunidade, tanto na linha de 3,5 ou 4 na frente. No mesmo ano ele passou a frequentar as seleções de base, meu amigo, ele fez muito sucesso com a camisa amarelinha, viajando pelo mundo inteiro, disputando torneios com as seleções de base. O trabalho está sendo bom, o time está se efetuando bastante, o grupo, e dá o melhor mesmo se entregar para chegar na competição e sobrar. A ansiedade sempre bate na porta da gente, e a gente está preparado, vamos trabalhar até o dia 12, dia 10, que tem alguns dois jogos amistosos, e a gente vai efetuar com melhor desempenho para chegar na competição e dar o nosso melhor. Tanto é que depois do sucesso, em um torneio que participou na Itália, passou a ser tratado pela imprensa internacional como Manutelli, em referência ao atacante italiano Mauro Balotelli. Em 2015, o Grêmio chegou a recusar uma oferta da Udinese, que queria o jogador, mas o Tricolor considerou a proposta baixa e acreditavam que poderiam fazer, em breve, uma venda melhor do jogador. E o Yuri, inclusive, não gostava dessas comparações com o Balotelli, não. Dentro de campo, tudo ok, mas fora de campo, ele não gostava. O Balotelli era conhecido pelas suas extravagâncias, bagunça, e o Yuri sempre foi um cara mais família, mais centrado. Quem é que não se lembra daquela entrevista do Yuri Mamute na seleção brasileira, dizendo que ele estava chateado, porque ele não ia jogar no domingo, não é mesmo? Ele havia feito um gol para o seu filho, mas o para a esposa não deu. O primeiro tempo foi meio complicado, até o time se acertar e entrar no jogo, mas no segundo tempo a gente pôde escutar o Maurício, e entrou mais ligado e conseguiu uma vitória. Se eu não me engano, foi um escanteio, aí ela voltou, acho que cruzou de novo, e o Marlon abaixou, e eu fui feliz em concluir. Eu tinha planejado fazer um gol esse jogo para o meu filho e contra a Argentina, enquanto a minha mulher, que está de aniversário domingo, mas infelizmente não vou poder jogar, mas graças a Deus eu consegui fazer um gol pelo menos para o meu filho. O meu bebê que está chegando aí, Joaquim, é uma honra poder fazer um gol e homenajar ele que não vem ainda. Embora as coisas estivessem indo bem na seleção brasileira, no Grêmio, o Yuri Mamute vinha tendo dificuldade para se firmar. Chegou a ser emprestado para o Botafogo, onde ele também não foi bem, e sequer conseguiu marcar gols pelo Glorioso. A falta de espaço no Grêmio que ele tinha era porque o Grêmio estava fechando grandes contratações na época, chegou a trazer o barco, onde ele liberou um monte de jogadores, então assim, era realmente muito difícil para o Mamute conseguir espaço ali. O Grêmio até emprestou ele para o Panathinaikos da Grécia na época. Só que ele também não foi bem pelo clube grego, chegou a voltar ao Brasil, foi emprestado ao Náutico sem sequer voltar ao Grêmio, e passou então a rodar por vários clubes, e se tornou um andarilho da bola, clubes do Brasil e do exterior. Numa recente entrevista ao GE, o atacante revelou que por duas vezes, pensou em abandonar o futebol, que o futebol não passava de uma ilusão. Depois de rodar por muitos clubes em 2023, ele defendeu o Brasiliense, e por lá ele marcou alguns gols sim, viu? Inclusive deu uma entrevista com o filhão do lado. Estamos aqui com o Mamute, autor do gol do Brasiliense, estreando no Clássico Candão, conseguiu deixar o seu gol no final, mas o resultado não foi como vocês queriam, né, Mamute? Infelizmente não foi o resultado que esperávamos, a gente trabalhou, tentamos o máximo possível, infelizmente não saiu o empate, a vitória, mas isso é trabalhar firme, recebeu o segundo jogo, tem muita coisa pela frente, o time está bem treinado, a gente trabalhou bastante, então é esperar e concluir da melhor maneira. E foi um belo gol, né? A gente trabalha bastante, o treino está sendo feito, então nada melhor do que chegar no jogo e concluir com chave de ouro. Foi o seu primeiro gol pelo Brasiliense? No segundo, o meu primeiro foi na Copa Verde, o Clássico foi o primeiro, né? O Clássico foi o primeiro. E o que você acha de disputar esse Clássico aí? É um Clássico bom, a gente dominou a partida, a gente foi bem melhor, então eu creio que o resultado não veio, mas é trabalhar, seguir firme, que é recém que começou o campeonato. Parabéns, Mamute, um abraço. Obrigado, até com Deus. É claro, dá pra ver que é um outro nível, você olha e percebe que não existe aquele glamour por onde ele estava acostumado a passar Grêmio, Seleção Brasileira, e você deve se perguntar, cara, mas como é possível? Como um jogador que jogava muito na Seleção, chamava a atenção de treinadores, de clubes do exterior, não conseguiu se firmar? Será que todo mundo é maluco? Todo mundo é cego? Ele nunca jogou nada? Cara, existem coisas que são detalhes muito pequenos, quase imperceptíveis, que podem fazer muita diferença na vida e na carreira de um atleta. Houve um episódio na carreira do Mamute que pouca gente dá atenção ou valor, mas isso pode ter sido, sim, um marco na carreira do Yuri. Em 2015, mais precisamente em maio de 2015, o Yuri estava convocado para a Seleção Brasileira de Base, que era a base da Seleção Olímpica, mas foi desconvocado. O Alexandre Galo, que convocou ele, estava de saída, foi demitido da Seleção, e o novo comandante, Rogério Micalé, desconvocou o jogador por motivos que nunca ficaram claros. O Adrualdo Guerra Filho, o Guerrinha, comentarista respeitado no Rio Grande do Sul, comentou a época que o corte foi motivado por um ato de indisciplina, do Yuri Mamute e outros três atletas que foram cortados. Não houve detalhes divulgados, e também essa notícia acabou não se confirmando, ninguém falou mais sobre essa versão. Ficou por isso mesmo, uma desconvocação. O fato é que a partir dali, o Yuri não voltou mais para a Seleção Brasileira, e a carreira do jogador em clubes também nunca mais foi a mesma. Aquele grupo, formado pelo Rogério Micalé, do qual sem aquele corte o Yuri com certeza faria parte, foi o grupo que venceu com a Seleção Brasileira o inédito ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio no ano seguinte. Não dá para dizer que tudo que aconteceu depois disso, na carreira do Yuri, foi só por causa disso. Mas com certeza a carreira dele teria um rumo completamente diferente se ele fizesse parte daquele grupo, daquele elenco, que se ele fosse campeão com a Seleção Brasileira, isso não impactaria positivamente no restante da sua carreira. E você pode até falar que não, mas agora, para só um pouquinho e pensa, o quanto aquilo não foi importante para todos aqueles jogadores que estiveram com a Seleção Brasileira. O como não pesa você chegar em um lugar e falar eu fui campeão do inédito ouro olímpico com a Seleção, o quanto isso não pesa no currículo de um jogador, e como não podia fazer diferença para o Yuri. Mas são águas passadas, não dá para chorar, pelo leite derramado, água que passou por baixo da ponte já foi, meu irmão. O Yuri hoje está feliz, está jogando no Joinville, reencontrou a alegria de jogar futebol e tem cravado seus golzinhos no Jack. Tem 28 anos de idade e o atacante viu os dois lados do futebol. O lado glamuroso que faz muita gente se iludir e tirar os pezinhos do chão. E também viu o ostracismo que machuca e faz muito desistirem por esse lado tão sombrio do futebol. Que o Yuri consiga seguir assim, feliz e vivendo daquilo que ele gosta. Afinal, o importante, meu amigo, é cada um encontrar a felicidade onde consegue e onde pode. Mas e você? Se lembra? O que você acha que aconteceu que pode ter mudado a carreira do jogador? Acha que isso faz sentido? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E cara, e esse jogador aqui que também fez sucesso pelo Grêmio, hein? Viu o que aconteceu com ele? Clica aqui que eu te explico melhor.